Gamers, hoje vamos ver aqui Crestfallen Medieval Survival, um jogo de sobrevivência nos tempos medievais. O jogo em si ainda está no seu acesso antecipado e eu quero dar um grande obrigado por me terem dado a chance de jogar ele antes do produto final sair. E como o nome diz tudo, é um jogo de sobrevivência nas eras medievais, até envolve dragões e muito mais. Mas o jogo está ainda muito, muito recente, por isso eu não sei quando é que irá sair o produto final. E nós neste jogo começamos mesmo, mesmo sem nada. E a parte interessante do jogo é que o jogo mete-nos em alguma parte do mapa. Sempre que começares uma personagem nova, isto vai te colocar em sítios diferentes do mapa. Nós podemos ver o nosso mapa, que ainda parece ser bem grandinho, pelo menos por agora. E como eu disse, o jogo ainda está no seu acesso antecipado, por isso muita coisa pode mudar. Uma coisa que nós temos que começar a fazer é a missão principal, que neste caso é a King's Quest. Onde nós vamos ter que colecionar 10 de fibra para poder construir alguns pensos rápidos para a minha personagem. Neste caso vamos ter que procurar um certo tipo de plantas. Existem várias plantas neste jogo, que eu penso que vamos ter uma grande base de alquimia. Mas muitas das plantas irão dar a própria planta ou então semente. Esta aqui é a que nós queremos que irá-nos dar fibra. E olha só, aquela deu-nos logo 5 de fibra. Bem, eu vou levar umas quantas, já que existe aqui umas quantas ao pé de nós. E isto é um sapo. Oh, caralho, ainda por cima está-me a atacar. E eu não tenho maneira de me defender. Quer dizer, vai ao murro. Anda, bora, bora, bora. Anda, ah, ok. 100 pontos de experiência por ter dado cabo do sapo. Credo, ele tem carne crua, tem algum capital, mais fibra. E isto parece que é para nós utilizarmos na pesca. E aqui está o meu inventário. Como podem ver, a personagem não tem rigorosamente nada. Nós vamos ter o nosso sistema de crafting. Temos as nossas estatísticas. Que nós vamos poder alterar conforme nós passamos de nível. O que é simplesmente interessante. Lá está aqueles espécies de elementos RPGs. Onde nós depois vamos poder aumentar a nossa força, agilidade, stamina e inteligência. E cada uma faz a sua própria coisa. Então, vamos lá construir os pensos rápidos. Eu vou pôr para aqui, sei lá, uns 4, 3, talvez. Vamos lá. Colecionar madeira. Colecionar pedra. E outra vez fibra. Neste caso, fibra já temos. Madeira. Temos aqui umas quantas árvores. Temos a nossa pedra. Por isso... A árvore desapareceu ali do nada. Foi muito estranho. E nossa madeira. Oh, credo que está a chover madeira. Qual era o tamanho da árvore para estar a cair assim tanta madeira em cima de um gajo? Vamos cá partir esta. E na nossa barra lá embaixo nós também temos a experiência. Que é aquela barrazinha roxa. E temos, claro, a cada canto a sede. E no outro canto temos então a nossa comida. O que por agora só temos comida crua. E acho que água não temos nada no momento. Ok, isto já está. Agora pedra. Bem, temos aqui esta. Também podemos encontrar alguns pedaços de pedra no chão e colecionar. A pedra já está toda partida e a minha missão atualizou. Temos que fazer um baú pequeno e também algum pano. Daí nós precisámos destas ervas. E o que nós precisávamos construir era também um baú pequeno. Não, isto é um repair kit que nós podemos construir para quando a nossa durabilidade das nossas armas ou ferramentas acabar. Está aqui. Small chest. Vamos lá criá-lo. E enquanto isto constrói, deixa lá ver se eu consigo criar mais fibra. O pano já está feito. Falta-nos é criar a fibra. E o que é que o tutorial nos diz? Bem, construir uma stone pickaxe e um machado. Coisa rápida de fazer. Que vai requerer 10 madeiras e 6 pedras. O que nós temos à vontade. Por isso vamos construir aqui um. Vamos construir um destes. E já agora para o repair kit. Bem, eu não posso construir o repair kit porque eu ainda não tenho iron igots. Mas já tenho o machado. E a nossa missão atualizou que vai ser colecionar orges de ferro e também colecionar algum carvão. E aqui a parte interessante é que existem vários montes de pedras. Cada pedra representa a sua própria coisa. O que eu quero dizer é que têm cores diferentes. No exemplo que eu vou dar aqui. Nós temos esta pedra aqui perto de nós. Como podes ver ela tem estas manchas pretas. Isto é carvão. Se tiver manchas vermelhas irá ser qualquer coisa a ver com fogo. Há umas azuis. E também existem umas douradas que são de ouro. E aquelas que são mais tipo um rosa ou uma cor de bronze. São então as de metal. Ou as de ferro. Eita, tudo partido. Ok, onde é que tu vais? Eu devo ter mais do que o suficiente só com esta pedrinha de carvão. Esta aqui, como não tem qualquer cor, é pedra normal. Aquela ali vai ser então o nosso ferro. Que nos vai permitir seguir na nossa missão. Esta azul eu penso que seja o elemento do gelo. Mas não tenho completamente a certeza. Nem sequer sei se vai ser para fazer qualquer tipo de arma. Ou qualquer tipo de ferramenta diferente. Ou se vai ser utilizada também a alquimia. Por exemplo, aquilo parece ser um cristal azul. Mas eu já vou ver tudo o que diz. Porque nós podemos ver no nosso inventário a descrição de cada um destes ítems. Um cristal glacear do conhecimento. Pode ser utilizado na Otobar. Consumir este cristal vai aumentar a nossa experiência. Neste caso, 1350 de experiência por cada um destes coisas. Por isso eu posso aqui equipar. Até posso tirar a tocha só para equipar. E este pode ser derretido numa fornalha. Ok? Está a consumir-te, gamers? Vamos lá consumir o outro. Mais 1350 pontos de experiência. Então vale mesmo a pena estar a partir isto. Nem que seja só para tentar ter destes cristais. Para nós passarmos de nível rapidamente. Eu penso que não tenha passado... Não, passei de nível sim senhor. Tenho 4 pontos de experiência. Quer dizer que eu passei 4 níveis. Nós já temos 4 atributos. A força que afeta o dano base que nós fazemos. E também o quanto nós podemos carregar. A agilidade é o dano crítico. E também a armadura. A stamina que tem a ver então com a nossa vida máxima. E o quanto é que ela regenera. E a inteligência que tem a ver com o nosso mano. O que me dá a calcular é que vai haver magias. Porque também diz aqui nível de magia. Nível 2. Por isso eu não vou dizer que não possa pôr aqui uns pontos. Em caso se realmente houver. E mais uns pontinhos talvez aqui em força. E vou dar outra inteligência. E aqui temos uns quantos pontos que vamos ter. Mas ainda não tenho 5 pontos de mana. E uma coisa que acontece. É que eu não posso voltar atrás. Assim que vocês decidirem. Fica decidido. E já está quase noite. Já viram? E agora vamos ter que construir aqui uma fogueira. Mas antes da construir. Deixamos já agarrar mais esta fibra preciosa. Oh! E está ali um dragão. Credo. Não estava nada à espera. Do nada começou a ouvir. Porque pareciam umas asas a bater. Vejam bem gamers. Um dragão. O que é que ele deixou cair? Espera. Ou ele deixou cair alguma coisa. Ou aquilo é um ataque na minha direção. Eu não sei o que é que eu tenho mais. Curiosidade ou medo de morrer. Vamos lá atrás dele. Talvez seja um ovo de dragão. Quem sabe. Porque nós podemos criar as nossas próprias fazendas. De ter animais tipo porcos e cenas assim. Mas aquilo parece realmente um ovo gamers. Mas se é um ovo. Credo. Olha o tamanho dele. É enorme. Parar mesmo perto de uma barraquinha. Abrir o... Ah! Ok. O que é que o dragão deixa cair? Moedas. Ok. Vamos levar. Poções de vida. E já podem ficar... Não. Aqui. Aqui. Eu não quero gastá-las. Não acumula as poções de vida. Isso é pena. Não ter acumulado. Também mandando-nos vir cristais de conhecimento de retidos. Ok. Vamos levar os três. Barras de ouro. Comida cozinhada. Mais ferro. Mais pele. E um baú. Mais quatro níveis. Então se eu carregar nível 5. Supostamente eu irei desbloquear a magia. E agora posso utilizar um ponto para desbloquear estas novas habilidades. Eu pensava que isto tinha a ver habilidades com magia. Mas não. Esta tem a ver com magia. Com inteligência. Esta tem a ver com o nosso lenhador. Esta vai ter a ver com o nosso minerador. E por aí a fora. Então deixa-me cá gastar aqui um ponto. E agora tenho estas magias aqui. Neste caso criar comida e criar água. E também uma bola de fogo. E posso equipar elas todas aqui embaixo. Super super interessante. Ok. Então vamos lá criar isto. Super interessante. E agora se eu equipar isto. Ou se calhar posso utilizar magia. Deixa só ver. Ui. Eu acho que isto é uma daquelas cenas de cheats. Que o próprio jogo fornece. O que era super interessante utilizar. E ela vai estar aqui embaixo no mapa. Mas sinceramente eu não vou utilizar gamers. Não vou. Porque vai tirar a graça ao jogo. E eu não sei se é algo mais tarde que eles irão remover ou não. Por isso eu não vou ficar com isto. E aí eu penso que isto seja a mesma coisa. Porque eu encontrei um destes na cidade. E um destes dava-me armaduras e armas realmente muito poderosas. Já. Podes ver aqui. Que vai dar se calhar tudo o que existe de armas e armaduras no jogo. E não só. Até isto para a experiência. Mas mais uma vez. Eu não vou agarrar. Porque vai tirar a piada ao jogo. E eu quero ver o jogo. Como é que a Leia não quer estas coisas aqui à toa. O nosso próximo objetivo é construir uma lareira. Ui 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 ui. Que anda por aí um lobo. Ia ia. Oh carasso está mais perto que aquilo. Oh. Tanto dano. Credo. E uma boa experiência. Oh. Oh. Ah está muito longe. Está muito longe. O que é que ele deixou para mim? Nada. Ah não. Carne. Está cá carne. Ok. Vamos levar isso tudo. E a minha fogueira está prontinha. Acabadinha de fazer. E agora vamos colocar ela sei lá. Aqui debaixo das árvores. Que é para ficar aqui bem protegida. Vamos lá. E agora posso acendê-la. E ah. Se eu puser cá troncos de madeira. O que eu não quero pôr isto tudo. Mas eu posso ligar ela. E provavelmente posso cozinhar a nossa comida. Eu já tenho 4 de 5. Porque já tínhamos apanhado o dragão. E comida crua bem. Ainda não temos muito. O que é que é isto a cair? Ah. Ovos das árvores. São ovos de galinha que podem vir a ser chocados. Se nós assim o entendermos. O que por agora eu não vou chocá-los. Mas provavelmente irei que construir algum tipo de capoeira. A minha personagem está com um bocado de fome e sede. Vejamos lá estas magias para dar água. Oh. Eu não veia a água aumentar. Tipo isto cria água. Mas cria a água para onde? Deixa lá ver a comida. Pôs-me num inventário. Ah não. Pôs-me mesmo num inventário gamers. Eu não sei onde é que foi parar a água. Mas ah não. A água está aqui. Então quer dizer que se eu quiser. Posso tirar isto temporariamente. Então isto vai-me criar em mesmo comida. Não vai saciar a fome da minha personagem. Posso comer esta banana. O que vai saciar mesmo quase nada a fome. E posso beber esta água. Que também não fez quase nada. Em termos de saciar a minha sede. Será que foi o dragão que passou por aqui? Isto parece estar tudo queimado e sem vida. Eu devido muito que vai encontrar aqui vida animal. Mas também sinceramente não parece que haja muita vida animal com abundância por estes lados da floresta. Está ali outro animal. Oh credo. Só que eu tenho que atacar. Ah graças. Tenho que atacar realmente ele de perto. E ele é tão rápido. Oh não. Afinal de contas não é preciso. Ok. Deixa de estar aí. 35 pontos nesse cu. Não tenho vigor. Ei. Está morto. Boa. Ok. Acho que já deve ter tudo o que vai ser necessário. Porque já tenho a carne crua. E só preciso de cozinhar mais duas chichas para ter a missão despachada. Finalmente vou poder comer uma carninha bem deliciosa. Olha para aquilo para o trabalho que deu. Bem. Pegas aí nessa costeleta como gente grande. Não vai ser engraçado. É que ela está a pegar na costeleta que parece ser com duas pontinhas dos dedos. Vamos ter que começar a criar alguma armadura. Deixa lá ver o que é que eu tenho de armaduras aqui para construir. Isto é o que eu tenho para construir de armadura. O que vai precisar de algum pano. Infelizmente pano só tenho dois. Por isso vamos aqui construir algum. Já que eu tenho apanhado umas quantas plantas destas. Infelizmente não dá para levar a lareira comigo. Por isso eu vou seguir a minha viagem enquanto o pano está a ser construído. E também uma coisa que eu vi ao fundo. É o que parece ser uma espécie de vila ou fortaleza. Agora se são amigos ou inimigos não sei. Porque aqui nós temos acampamentos de inimigos bem poderosos. Principalmente quando nós não estamos a utilizar nada a não ser um pergaminho preso à cueca. O que vai ser super aterrorizante para os nossos inimigos sem dúvida alguma. Oh e vem lá o outro dragão. Dois dragões seguidos. Não é o mesmo dragão. Uh e vai deixar aqui ir outro ovo. Mas será que os dragões aqui só sabem a cagar ovos? Deixa-me só ver se são amigáveis ou não. E se é que está com alguém dentro. Bem acho que eles têm o seu próprio dragão. Olá? Está bom vizinho? Então o que é que... Oh caraças! Oh caraças! Não, 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 não. Gamers não são simpáticos. Bem vamos atrás do ovo. Vamos atrás do ovo. Oh credo eu acho que ele está mesmo atrás de mim. Que eu só ouvi um ataque. Ataque o caraças. Vai à fava desgraçado. Oh credo. Bem eu posso tentar equipar o meu feitiço. Oh, oh e ele é arqueiro. Vejam bem o dano que o desgraçado me fez com alguma flechazinha. Não, 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 não. Morre. Oh morre. Socorro. Socorro. Ajudem-me. Estão a sair da zona segura. Bem. Eu não me sinto nada segura ali atrás. Oh caraças que ele ainda anda aqui. A sério? Estes gás são... Não têm limite para o que é que eles... Oh caraças. E há através... Através da... Ah não é o lobo. Oh credo. É o lobo que anda atrás de mim. A sério. E aqui se eu perder as coisas eu depois vou ter que vir cá recuperá-las. Não há a morrer e aparecer coisas... As coisas vão... Ganda treta. A sério. E aí agora posso fazer render ou fazer respawn. Eu nunca fiz render. Eu já morri uma vez. Quando estava a experimentar o jogo eu fiz respawn. E é o que eu vou fazer. Só que depois vou ter que vir até aqui para vir buscar as coisas. O que é que o ovo dragão deixou para mim? Bem. Imensa. Imensa. Tralha. Credo. Mais 5. 5 níveis. Se eu quiser desbloquear isto. Requer magia nível 2. E o que é que eu preciso para desbloquear magia nível 2? Não sei. Bem. Vamos investir pontos aqui. E ver o quanto é que eu desbloquei. Não cheguei ainda a nível 2. Mas já tenho. Oh não sei o que eu tinha que desbloquear aqui. Só que como eu já gastei todos os pontos de estabilidade. Agora não posso. É isso mesmo que eu vou ter que fazer. É desbloquear aquela mãozinha antes de mais nada. Agora. Eu estava a construir o pano. O que não deve ter feito muita coisa. Por isso vamos lá aqui à roupa. E agora vamos aqui criar um chapéu. Criar uma coisa destas. Umas luvas. Umas calças. E uns sapatos. E aí acho que chegou para tudo. Bem. Só falta criar as calças e os sapatos. As calças também já não faltam muito. Para os sapatos é que ainda falta um bocadinho. E parece que também vou poder construir se calhar algum tipo de bolsa. Para aumentar o meu inventório. Ah afinal de contas existe peso. Não é só os espacinhos que eu tenho. Então vamos lá equipar as calças. Bem agora parece que estou de pijama. Nada mal. Nada. Nada mal. Parece uma mendiga de pijama. Eu acho que não era isto que ele quer que eu equipe. É coisas pesadas. Mas sinceramente eu não tenho nada pesado no momento para construir. Por isso eu penso que se calhar eu tenha que construir alguma espécie de base. Que é para eu poder começar a construir estas coisas. Porque uma das coisas que eu tenho que nós podemos construir vai ser a mesa de construção. Que está para aqui. Alguros. O que eu penso que me dei para construir. E estamos de armas avançadas. Por isso calhar é aí que eu irei poder construir estas armaduras que o jogo quer que eu faça. Agora eu queria esperar. Era pelo dia. Para saber onde é que eu vou construir a minha base. Ahá. Realmente desbloquei. E aí posso desbloquear logo os três pontos por completo. E por... Oh. Respirar debaixo de água. E a luz de cura. E aqui temos o quê? O blink. Ah que nós podemos desaparecer. E aparecer noutro alvo. E por último temos a tempestade de meteoritos. Bem. Nós vamos experimentar. Eu tenho alguma mana. Eu tenho alguma mana. Por isso. Oh. Ok. Ok. Gastou um bom número de mana. E vamos lá ver a nossa tempestade de meteoros. Uma coisa que eu gostava que desse era para marcar o inimigo. Para saber que o atempestado o vai acertar. Será que eles ainda andam por aqui? Ou já vazaram? Não. Ainda andam ali um. Será que se eu apontar diretamente para ele vai cair em cima dele? Uh. Não acertou. Não acertou. Realmente não. Mas louco. Vamos experimentar mais uma vez. Yeah. Este não se eu matou. Já. Ficou feito em caca gamers. Ficou realmente feito em caca. E este é cura. Cura não me interessa por agora. Vamos lá dar cabo daquilo. Aliás. Só que eu tenho que apontar realmente muito mais para baixo do que o sítio que eles estão. Porque senão não vai atingi-lo. Tumba. Credo. Vamos limpar a fortaleza com um só feitiço. Lindo. Absolutamente lindo. Oh. Hehehe. Oh. Creio. O dragão ficou vivo. O dragão ficou vivo. Como? Como? Como é que o dragão ficou vivo? Alguém me sabe dizer? É impossível. oh caraças atingi-me a mim mesmo a sério como? eu apontei para a frente e como é que isto voltou para trás para mim? alguém me sabe explicar tipo eu agora fiz spawn na parte de cima do mapa a sério isto vai ser uma grande viagem é que o respawn pode ser perto do sítio onde estávamos ou não então quer dizer que ainda há bocado quando fiz respawn tive uma sorte do caraças para ter aparecido ali bem a fortaleza é realmente toda minha matei toda a gente que estava aqui dentro demorou para chegar aqui mas em princípio valeu a pena porque está ali um baú eu já vou ver o que é que o baú tem primeiro vou fazer lute a tudo o que seja corpo dos inimigos que tiveram a feliz ideia de se meterem comigo tem algumas quantas barras tem uma cana de pesca algumas madeiras ok eu vou tirar aqui algumas coisas vamos levar isto sementes provavelmente vai fazer e jeito isso eu posso criar outra lareira para ter por isso não há grande problema dois martelos não vai haver necessidade vamos levar isso afinal de contas eu tenho que criar uma destas coisas para poder reclamar a terra como minha só que eu não tenho espaço no inventário por isso eu vou tirar aqui o isco e agora vou construir uma coisa destas e experimentar se realmente dá se não der provavelmente irei perder esta coisa eu encontrei aqui um belo belo laguinho e eu acho que vou querer construir aqui se o jogo me permitir permite eu vou ter é que posicionar isto algures para pôr isto a minha terra e eu não sei o quanto é que isto dá-me de terra o quanto a distância que eu posso construir aqui agora eu calculo que se eu equipar a nossa coisinha aqui eu agora posso começar a construir a fundação e eu quero construir mesmo ela perto da água não propriamente em cima da água mas perto da água e eu gostava que isto fosse era mais plano infelizmente ali não vai ficar lá muito bem por isso eu vou tentar construí-la ela aqui em cima e para destruir uma coisa daquelas no momento não há maneira de destruir aquilo eu se quiser destruir aquilo vou ter que lhe dar cacetadas e só esta coisinha aqui tem 20 mil pontos de vida gamers já é alguma coisa 20 mil pontos de vida é bastante mesmo por isso vamos aqui criar um espacinho ainda grande a fundação está feita coisa simples agora eu quero pôr aqui umas escadas talvez aqui para fazer a entrada e agora nós temos as paredes e temos aqui a porta a porta eu vou pôr aqui onde vai estar as escadas e agora temos paredes com janelas ou é só mesmo isto no momento é só mesmo este tipo de janela o que eu vou pôr aqui a minha parte à frente com algumas e aqui pelo menos uma talvez estas três e estas três deste lado mas claro para isso vou precisar de realmente muita madeira porque eu tive a ideia infeliz de criar uma coisa demasiado grande também vou fazer uma base mesmo muito simples é só para vermos algumas coisas que lá podemos colocar e aí eu vou deixar assim não vou pôr muito mais nada porque isto realmente está a demorar bastante tempo agora eu vou querer é começar a construir a mesa de construção para isso eu vou precisar de arranjar espaço aqui no meu inventário por isso eu vou colocar já os baús pelo menos uma porta eu tenho criada isso quer dizer que agora a casa está fechada só que daquilo que eu estava a ver para construir a mesa de construção eu vou precisar pelo menos 10 ingotes de metal o que eu no meu caso tenho 7 o que eu não posso construir o que eu posso tentar construir é a fornalha e para construir a fornalha eu tenho que chego por isso é só construir é só tirar as coisas do inventário do baú a cama nem sequer serve para dormir é só mesmo o ponto para fazer respawn também já pus aqui uma coisa destas se eu realmente quiser então os nossos ferros agora preciso de pôr aqui o metal que eu acho que está guardado aqui no meu baú deixa cá ver onde é que ele está já está aqui 100 com aquele chat vai ser mais do que suficiente vamos lá colocar ligar e está a andar e já tenho construído a mesinha de criação o que eu vou deixar ela agora aqui só para experimentar e ver o que é que dá para construir nela bem temos alguns componentes como as madeiras como a farinha temos o que parece ser milho e as armaduras já realmente posso começar a construir as partes pesadas das armaduras escudos e não só e aqui vamos ter várias coisas credo e há um coiso para os porcos baús maiores uma lareira cadeiras estátuas pinturas tanta tralha que se vai poder construir tem que ser claro os materiais aqui em termos de combustíveis não temos nada armas bem podemos construir muito mais armas aliás no outro não podemos construir munições e também ferramentas novas muito muito fixe mas gamers eu vou ficar por aqui em Crest Fallen o jogo de sobrevivência e construção na era medieval que realmente está mesmo muito muito interessante até o que está bastante não esperava que tivesse magias tão poderosas não esperava que o mundo fosse assim tão grande mas eu quero ver mais deste jogo e espero que realmente o jogo tenha bastantes atualizações no futuro mas claro eu quero é saber a tua opinião o que é que tu achaste The Crest Fallen Medieval Survival diz-me-las nos comentários e não te esqueças vê a página do jogo o link está na descrição e claro se gostaste não te esqueças de deixar o teu like subscreve-se se fores aqui novo e vê os links que eu deixei afixados no comentário e no topo da descrição eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continuem a jogar e não te esqueça